Música Salve rapaziada do meu canal, tudo bem com vocês galera? Galera que to aqui iniciando mais um vídeo no canal E no vídeo de hoje galera, vou jogar aqui galera o novo modo galera do Free Fire que lançou Galera vocês devem estar me perguntando porque eu não trouxe esse vídeo antes galera No dia do lançamento do modo E galera, eu não tinha ideia como jogar esse modo galera Então eu preferi ficar mais bom nesse modo O vídeo ficar mais top pra vocês, beleza? E rapaziada, eu queria estar avisando pra vocês galera Que não vai ter vídeo galera nesses dias, beleza? Eu to postando esse vídeo hoje A partir de amanhã não vai ter vídeo no canal por enquanto, beleza? Porque galera, vou me internar no hospital galera Porque eu vou fazer uma cirurgia no meu nariz galera Então eu não vou poder fazer muito esforço, beleza? Então eu espero que vocês entendam o meu caso, beleza? Então galera, se você já for novo, já se inscreve aqui embaixo Estão bem próximos dos 400 inscritos Espero que quando eu voltar nessa cirurgia Nós já tenha batendo os 400 inscritos Que eu vou estar muito feliz mesmo, mano Então galera, deixa o like, se inscreve no canal e bora pra partida, beleza? Beleza rapaziada A safe tá aqui em factory clock tower post knock Nossa senhora, a safe tá em lugares bons galera Então vamos bimassar galera Vamos cair lá Porque lá é a treta Galera, era pra essa partida aqui galera Tá em dupla Só que infelizmente meu parceiro não vai pra partida E o servidor de free fire tá muito bugado velho Olha isso, mano Teoricupin só pra 200 velho Tá uma, mano, uma putaria só galera Então beleza, já vamos tá caindo aqui na abima Espero que a gente consiga fazer um skill bonito velho Que não é todo dia que a gente ganha uma partida, beleza? Então já vamos tá caindo aqui Então bora lá galera Vamos nessa Botar nosso paraquedazinho pra baixo Vamos tá caindo naquela casa ali galera Lutear, pegar as botinas O lança, mochila, corvete E meter lança na galera, meu parceiro Então galera, vamos bater 10 likes nesse vídeo É a meta pro vídeo de hoje, beleza? É a meta pro vídeo O que tá caindo aqui galera? Beleza Então dá pra gente lutear à vontade, beleza? Opa, colete Ó, já achei O lança já Cadê as botas? Precisa dar a bota galera Sem a bota a gente não vai longe, mano Sem bota galera a gente não vai longe, mano Opa, beleza Mais bala aqui Beleza Kit também galera Kit é muito importante velho Beleza Não cabe mais bala Mas cabe alguns kits ainda, mano Opa, kit aqui Beleza O que eu percebi nesse modo galera Também é muito difícil encontrar kit velho Beleza rapada Já estou aqui com as botinas aqui A gente já pode tá voando Cadê? Beleza Nossa Cadê? Tem um cara aqui galera Tem um cara aqui Beleza Beleza Nossa senhora Ah mano Beleza rapada Já consegui encontrar uma parte daqui Estamos em dupla galera Agora vai dar certo A menina já marcou A menina quer cair na pia aqui Então vamos cair lá galera Vamos cair lá Eu vou tá falando aqui Mano Que esse avião é lento pra caramba Mano Esse avião é muito lento É galera Infelizmente acabamos morrendo ali galera Acabamos morrendo ali Infelizmente Que não é todo dia Que a gente consegue Matar todo mundo Beleza Então já vamos tá caindo Nessa casinha de laje aqui Beleza Muito bom A internet da nossa parceira Já acabou caindo Beleza Muito bom Muito bom O duplo Que a gente consegue encontrar A internet trola ainda Mas beleza Vamos tentar levar Nossa Soltou agora do avião galera Soltou agora do avião Já achei as botas Beleza rapazes Vamos ficar com a nossa lança na mão Vamos dar lute aqui galera Então ó Beleza Bala Opa Vamos pegar essa outra arma aqui Beleza mano A gente já tá bom por fato galera Falta só uns 3 kits Assim a gente já fica Foda Mais 10 balas Nossa Já deu 100% A mochila Enche muito rápido Ó tem um kit ali Opa tem um kit aqui também Beleza Jogar mais 2 balas Fora Beleza Vamos nessa Vamos pegar aquele kit ali Opa Mais um kit aqui galera Kit é importante galera Dê sempre espaço Pro seu kit Ih rapaz Tem cara tritando ali já Nossa amiga agora que vai caindo galera Agora que ela vai caindo Véi Nossa Acerta aquele tiro ali Mano ia ser Mitada galera Nossa Nossa Eita Fodeu Já era Nossa Graças a Deus levamos Pouco dano de queda Velho Oxe Mas a gente não passou Beleza Olha o ping Olha o ping Meu Olha o servidor do free file Olha o bug galera Vem galera Nossa Nossa dupla Tá offline Aí vai complicar Galera Aí vai complicar Que a gente vai estar em desvantagem galera Opa Acho que tem cara por aqui galera Acho que tem cara por aqui Mas vamos encontrar galera Rapazes Encontrei um cara ali galera Nossa senhora Olha a trocação Nossa senhora Beleza Levei dano Nossa Tem cara nas costas Nossa 25 Nossa senhora Galera Aí complicou Nossa senhora Vamos tentar usar um kit aqui galera Você é louco mano Quase dava merda ali agora galera Quase dava merda ali agora Vamos rodar um kitzinho aqui Nossa senhora Quase dava merda ali galera Vamos meter a fuga aqui galera Nossa Vamos pegar a zona Você é louco Vamos meter o pé galera Galera A treta tá acontecendo aqui galera A treta tá acontecendo aqui Aqui perto galera Nossa senhora Nossa senhora Levei muito dano Nossa velho Galera Tá muito complicado velho Porque a gente tá levando dano de queda Velho Você é louco Beleza rapaziada Mais uma vez estamos aqui Nossa velho Nossa amiga que tu dá partida Mano o cara é otário Mano o cara é otário O cara é otário galera Beleza O cara que tu dá partida Vamos tá caindo ali galera Vamos tá caindo chip hard ali Não tá caindo lá Beleza rapaz Já estamos caindo aqui Nosso parceiro Nosso parceiro infelizmente Cara é um otário Que toda partida Mano manda ele ir Mano Deixa que tá galera Vamos tá lutando aqui Vamos matar a galera Mano Não tá galera Não tô conseguindo jogar esse modo direito Então tá muito bugado Tá muito bugado Mano Só daqui Filha da mano Beleza Já pegamos as botas Opa Passamos reto Nossa Ó o bug Ó o bug Ah mano Beleza Nossa Passamos reto galera Não vai pra frente mano No jogo bugado galera Mano Ih já tem cara ali galera Matei galera Consegui matar dois galera Cê é louco mano Vamos finalizar isso aqui Beleza Finalizei Consegui matar Matei outro Beleza Nossa Cara cagado Beleza 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 15 15 de dano galera Nossa senhora galera Agora dá dano Nossa Nossa galera Nossa galera Nossa galera Nossa galera Tem muito cara Tirando de mim Duas balas Acabou Acabou as balas Galera Aí infelizmente Beleza rapaziada Conseguimos sair Com 4 kills Galera Então foi uma parte Da tech top Essa última parte Então galera Você gostou Deixa o seu like Se inscreve no canal E valeu Até o próximo vídeo Valeu galera Tchau 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 Tchau